Então, ó, pediram aqui, tinha pedido o SYNE, né? Depois o Menal pediu aqui, pode analisar a LUP11, desculpa, a LUP11, e aí pediu depois uma outra, a LUP11, a LUPAR. Diminuir a LUPAR aí, por favor. Só de colocar o gráfico, a gente já vê que ele tá bem embolado, né? Não é um gráfico que costuma fazer movimentos muito longos, né? De tendência, eu gosto de... Ele fez movimentos lá, né, no começo do ano, mais interessantes, de tendência com as médias bem alinhadas, depois ele engatou uma tendência de queda, quando alinhou a média de 8 para baixo na média de 21, e agora ele vem trabalhando numa faixa mais lateral. Ficou um bom tempo lateralizado aqui, e agora ele começa a trabalhar dentro de uma congestão um pouquinho mais longa, mas respeitando, né, o que tudo indica, que é média de 200 períodos. A gente não consegue passar a região da média de 200 períodos com muita convicção. Todas as vezes que ele ameaça passar, ele acaba voltando, bate nela e volta, bate nela e volta. Ameaçou passar mais uma vez e voltou. E a gente vê, né, um constante cruzamento da média de 8 períodos com a média de 21. Cruzou aqui em setembro para baixo, cruzou em outubro para cima, em outubro voltou cruzar para baixo, em novembro cruzou para baixo, para cima, desculpa, cruzou para cima, cruzou para baixo de novo. Agora em dezembro já cruzamos também, ou seja, o papel tá bem lateral. Tem gente que adora operar esse tipo de movimento. Para quem gosta de operar movimento lateral, você vai buscar compras perto da região de suporte, onde a gente vê que o papel para mais, né, nessa faixa, digamos aí, próximo aos 23,80, e vai buscar vendas, né, próximo da região onde o papel bate e volta, geralmente. Então eu sempre procuro, até para descer um pouquinho mais aqui, para garantir, né, quem gosta de fazer esse tipo de operação, lá perto dos 25. Enquanto ele estiver trabalhando aqui, né, o ideal é trabalhar de maneira mais lateral mesmo. Tentar buscar trades, de repente, de curto prazo, dentro dessa região. Como é que a gente pode pensar em compra de longo prazo? Para quem é mais arrojado, digamos assim, ou pensa num prazo que realmente compra próximo dos suportes, né, como os 23,76, ou perto dos fundos, o fundo que o papel fez no ano aqui, lá perto dos 23,30, ou aí sim esperar o rompimento, né, dessa região de resistência que está marcada, tá? Espera romper. Principalmente se vier durante, vier em linha reta como fez aqui. Eu não compro esse tipo de rompimento, jamais, né, é bem lá do fundo, subindo, comprar teste, rompimento, assim, é muito arriscado, eu prefiro deixar o papel andar um pouco. Se isso acontece, as médias aqui vão se alinhar, aí tem que esperar ele fazer o pullback, segurar nessa região, provavelmente com as médias todas alinhadas, para aí tentar pegar continuidade do papel, tá? Então é isso que a gente tem para ver no papel nesse momento. Se ele perdeu os 23,76, os 23,30, aí abre espaço para mais quedas, aí tem que aguardar realmente ele, o papel acalmar, né, se isso vier a acontecer, acalmar o movimento de queda mais intensa, para esperar uma retomada mais interessante, algum movimento que seja mais fácil de levar, tá bom? E aí